Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto de hoje está no livro de Salmos, capítulo 61, versos 1 a 3. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio, a torre forte contra o inimigo. Os lugares altos sempre foram considerados local de refúgio, de proteção. Um lugar privilegiado para o combate contra os inimigos. Foi por isso que Davi orou pedindo a Deus que o levasse para o alto da rocha. Você também quer ter esse lugar de descanso, de paz, nos braços de Deus? Vamos orar. Senhor, tu és o nosso abrigo, a nossa rocha, o nosso alto refúgio. E neste dia, Senhor, queremos correr para os teus fortes braços e descansar. Socorre-nos, Senhor, proteja-nos. Nós pedimos isso hoje em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.